Olá, este é o Irmão André. Algumas pessoas o chamam de contrabandista de Deus, porque ele passou sua vida contrabandeando bíblias e falando do amor de Deus em todos os tipos de lugares onde é muito difícil seguir Jesus. Foi assim que todas as suas aventuras começaram. O Irmão André nasceu em um país da Europa chamado Holanda. Ele havia prometido seguir a Deus, então ele foi para uma faculdade bíblica em Glasgow, uma cidade da Escócia. Foi difícil para ele porque ele não falava muito bem inglês, mas ele aprendeu muito sobre Deus e a confiar nele. Um dia na faculdade bíblica, ele viu um anúncio de um grande festival em Varsóvia, uma cidade na Polônia. Em 1955, a Polônia era um país comunista e comunistas não gostavam muito de cristãos. André decidiu ir ao festival e descobrir se havia algum cristão restante em Varsóvia. Então, ele fez suas malas, pegou um trem e foi até a Polônia. Quando chegou, ele se sentiu muito sozinho, mas ele sabia que Deus estava com ele. No domingo, ele foi procurar uma igreja. Os cristãos poloneses ficaram muito felizes em vê-lo. Eles pensavam que os cristãos de outros países tinham esquecido tudo sobre eles. Eles contavam como a vida era difícil para eles. Eles estavam sempre observados pelo governo. Líderes das igrejas foram presos e escolas bíblicas fechadas. De volta ao festival, enquanto orava, este versículo da Bíblia saltou na mente de André. Ele diz, De repente, ele teve certeza de que Deus estava lhe dizendo para ir e ajudar os cristãos que estavam sendo atacados por seguirem a Jesus. Então, em seguida, ele foi para a Tchecoslováquia. Ele foi para uma igreja onde uma velha senhora estava segurando uma Bíblia no alto, no ar, para que todos os outros pudessem lê-la. Ele percebeu que ela era a única com Bíblia. Por que o governo tornou tão difícil para as pessoas comprarem Bíblias? Alguns deles copiavam parte da Bíblia à mão. André decidiu que iria levar Bíblias para os cristãos em países que não era permitido. Mas como? De volta à Holanda, ele compartilhou sua ideia. Alguns amigos lhe deram dinheiro para comprar muitas Bíblias. Uma família até lhe deu um fusca azul para levá-las. Ele dirigiu até a Iugoslábia. Era contra a lei levar mais de uma Bíblia no país. E ele tinha um carro cheio delas. Havia guardas na fronteira. Enquanto ele dirigia, ele orou muito. Senhor, ele disse, você fez olhos cegos verem. Por favor, faça olhos que veem cegos. Primeiro, os guardas verificaram os equipamentos de acampamento. Mas eles não encontraram as Bíblias escondidas em seu saco de dormir. Depois, eles abriram sua mala. As Bíblias estavam bem ali. Mas, de alguma forma, os guardas ainda não as viram. Então, eles mandaram André em seu caminho. Deus havia impedido os guardas de verem as Bíblias. Depois disso, André foi a outros países entregando Bíblias. Ele as entregou para cristãos na Bulgária, Romênia e a Rússia também. Centenas de Bíblias foram entregues a cristãos. André logo descobriu que havia muito para que ele fizesse sozinho. Ele precisava de outros para se juntarem a ele. Aquele foi o início da organização Portas Abertas, que desde então tem ajudado cristãos que estão sendo maltratados porque seguem a Jesus. Hoje, a Portas Abertas faz muito mais do que apenas contrabandear Bíblias. Às vezes, os cristãos precisam fugir de suas casas, porque as pessoas querem matá-las. Assim, Portas Abertas os ajuda com comida, água, roupas e cobertores. E quando é seguro voltar, os ajuda na reconstrução de suas casas. Em alguns países, crianças cristãs não têm chance de ir à escola. Então, a Portas Abertas as ajuda a aprender a ler e escrever. Em lugares onde as crianças cristãs são intimidadas ou não têm outros cristãos por perto, Portas Abertas os unem em dias especiais e acampamentos de verão. E o Portas Abertas ainda contrabande a Bíblia em alguns países na Ásia, África e Oriente Médio. Algum dia, talvez você embarque em uma aventura como o irmão André. Mas existem coisas que você poderia começar agora mesmo. Você poderia orar por cristãos que são injustamente maltratados porque seguem a Jesus. Cristãos que estão sendo atacados por seguir a Jesus podem se sentir muito sós. Você poderia escrever uma carta ou fazer um desenho e enviar para eles. E há muitas maneiras divertidas para arrecadar dinheiro para ajudá-los no que eles precisam. Talvez você possa até pagar para enviar mais Bíblias. O que quer que você faça, isso fará uma grande diferença na vida deles e isso poderia apenas ser o início da sua própria aventura. Na Bíblia, Jesus diz, Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que você gostaria de fazer pelos outros em sua nova aventura com Deus? A Bíblia, Jesus diz,